Amor, porque você tá assim Não vai embora, fica aqui Eu prometo que vou mudar E dessa vez não vou vacilar Por favor não faz isso comigo Eu não te esqueci, volta pra mim Eu ainda te amo, me desculpa Só que dessa vez não dá mais Não te perdoo, me deixe em paz Acabou nosso amor Porque dessa vez não dá mais Me esquece, me deixe em paz Acabou nosso amor Pra bater no paredão, pra tocar no coração É o bielzinho E amor de cristal Amor, porque você tá assim Não vai embora, fica aqui Eu prometo que vou mudar E dessa vez não vou vacilar Por favor não faz isso comigo Eu não te esqueci, volta pra mim Eu ainda te amo, me desculpa Só que dessa vez não dá mais Não te perdoo, me deixe em paz Acabou nosso amor Porque dessa vez não dá mais Me esquece, me esquece, me deixe em paz Acabou nosso amor Pra bater no paredão, pra tocar no coração É o bielzinho Amor de cristal A batida do sucesso